Olá galera, eu sou a Lari Mendes e bem-vindos ao A Careta do Panda! A maquiagem de hoje é do Hades, do Hércules, só que uma versão feminina. No vídeo anterior vocês conferiram uma preparação para o dia do evento e agora vamos resolver a maquiagem completa. Então, se você estiver interessado, continue assistindo o vídeo. E se você gostou, já deixa o like aí embaixo. Eu vou começar pela pintura corporal e eu fiz essa tinta mágica, que aparentemente tem cor de bosta, mas depois fica azul. Eu nunca tinha tentado isso antes, mas, para falar a verdade, eu não recomendo. O método de pintura corporal que eu realmente indico para vocês, eu vou deixar no vídeo da Garona, aí em cima nos cards, para vocês conferirem. Eu apliquei tudo com a mão e fixei com o amigo de milho. Você simplesmente aplica o amigo de milho, você não espalha ele ainda. Para não tirar a base do lugar. E depois, espana tudo. Para o rosto, o processo foi o mesmo, mas, se você quiser saber como eu fiz, eu expliquei no vídeo anterior. Em seguida, eu vou aplicar esse Dual Cake branco, da Delete Create, na linha d'água inferior dos meus olhos. E por cima, essa sombra amarela. E eu faço tudo isso com o cotonete. Para os lábios, eu vou usar o batom Addies, da coleção da Dany Corpsey, para T-Blocks. Para a sobrancelha, eu aplico esse lápis azul daqui em Desperenice. Ele vai servir como base para a aplicação dessa sombra azul um pouco mais escura. Mas vocês vão ver que eu ainda vou mexer bastante nessa sobrancelha. Em seguida, com a sombra azul clarinha, eu faço a iluminação do nariz e abaixo as sobrancelhas. E agora, com a sombra preta, eu faço a parte do contorno do nariz e também um cut cream acima do côncavo. E quando eu chego no canto céu do côncavo, eu subo a sombra em direção à orelha. E como sempre, eu subo bastante com os próprios dedos. E depois, reforço o cut cream. Com uma sombra branco prateada, eu ilumino um pouco mais abaixo da sobrancelha. E voltando para aquela sombra azul clarinha, eu ilumino um pouco as macias do meu rosto. Aplico também nos lábios. E de novo, abaixo da sobrancelha. Em seguida, com o pancake, ou utilizando ele seco, eu faço o contorno em todo o meu corpo. Começando pelo rosto, em seguida o pescoço e o tórax. Usando um pincel mais fino quando eu acho necessário. Também aplico um pouco abaixo dos lábios e também na parte de cima. E aí eu tive que escurecer um pouco mais a sobrancelha, utilizando aquele batom. Reforcei também o preto e fui para o delineador. Eu não cheguei a mostrar, mas eu estou usando o delineador da Vult. E o desenho é um gatinho normal. De volta àquela azul clarinha, eu ilumino um pouco o cacho e sigo para os cílios postiços. Aplico o rímel para finalizar e tiro os acessos de amido de milho do meu cabelo. E para finalizar o vídeo, eu queria agradecer a minha amiga Giovanna. Vocês podem conferir o trabalho dela na página de Toyomi Cosplay, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Ela me ajudou pra caramba com esse cosplay. Então, muito obrigada, Gi. E também agradecer a Trapézia mais uma vez pela confecção do meu cosplay. Então, se você gostou do vídeo, deixe o like aí embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos. De compartilhar com seus amigos, sugerir novos vídeos e de me seguir nas redes sociais. Então, um beijo e até o próximo vídeo.